O que que é? Eu. Ah, tá certa. Estamos descendo aqui. Com a dorinha. Você quer filmar um pouquinho? Que é só descida? Só segura aqui. Ai meu Deus, tem um monte de pedra aqui. Você vai filmando a pista, a paisagem. Solta ali. Olha o quebra-morte. Uma montanha ali atrás, né? É, tem um forte ali do lado da montanha. Cadê o forte? Agora não dá mais pra ver. Como? Filha. O que? Olha lá a ponte Rio de Niterói. Cadê? Ah, ali. Você gostou do passeio, filha? Não. Nunca vai se atravar aqui. A gente vai tentar a várias descidas, hein, pai? E subir. É. Engraçado subir isso aqui, mal sentir. Sério? Ah, sabe que placa é aquela ali, ó? O que? Aquela amarela ali? Aham. O que aquilo quer dizer? Para, para a bicicleta. Você tá mirando pra baixo, filha? Vira pra frente. Vamos lá, falar. O que essa placa quer dizer? Ah, que pode cair pedras em cima de você. É verdade, filha. Cuidado de deslizamento. Deslizamento é cair um monte de pedra. É, tirando de terra, rocha. Chega de gravar, vai. Chega de gravar.